Nós temos aí cinco conselheiros, todas, mulheres, sejam todas bem-vindas, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no uso dessas atribuições legais, dá boas-vindas a vocês e dá também todas as condições necessárias para que vocês desenvolvem o seu trabalho. Nós sabemos o quanto os conselheiros são cobrados dentro do município, quando muitos confundem o trabalho dos conselheiros com o trabalho da polícia, com o trabalho da segurança pública, que não é trabalho de conselheiros, a gente precisa desmistificar um pouco isso, mas é fundamental a importância de vocês na sociedade para garantir o direito das crianças e do adolescente. Ao final do ano de 2019, nós vimos aí um problema importantíssimo para as famílias, o que guarda as crianças o direito de viver com mais dignidade, que é o próprio Minha Casa 10, o parabéns do que o prefeito Fábio Juntinho por esse importante problema do nosso município. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a esse problema porque, a princípio, você tem um lar, não é só ter a casa, ter um lar, onde essas crianças sintam bem, já é um passo importante para a defesa do direito dessas crianças, que tanto prescindam que vivem em situação de vulnerabilidade social. E um outro programa também, que é o final do ano de 2019, que nós começamos, é o final 5 do ano de 2019, que foi o Bolsa de Família Municipal. O Bolsa de Família Municipal também está em lamento do município de Caxias, embora a gente não tenha propagado, porque nós temos um banco de dados. E, à medida que estamos fazendo a visita a essas residências, confirmando a situação, nós estamos cadastrando e incluindo essas pessoas no Bolsa de Família Municipal, que também é um programa do município de Caxias, aprovado pela Câmara Municipal de Caxias no mês de setembro do ano de 2019. E aí eu parabenizo a Câmara Municipal de Caxias e o vereador Chimenez, por esse apoio tão importante ao governo, nesse momento, que a gente precisa de amparo das nossas crianças e adolescentes. Então, seguindo todo o rito, todo o processo, as eleições que vocês terão se dão, de forma natural, como preconiza, respeitando o direito da criança e do adolescente nas energias dos nossos conselheiros. Eu desejo a cada um de vocês sucesso, o trabalho de cada um de vocês que hoje fazem parte do Conselho. Desejo desenvolvimento esse trabalho, que as catreiras de social, acompanhando-os, que a gente possa, de mãos dadas, conseguir atingir todos os nossos objetivos. E, para mim, isso, mais uma vez a cada um de vocês, que tenhamos um bom dia. Muito obrigado. Aplausos